Fala galerinha, que coisa aqui é o canal Arte dos Irmãos Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, galerinha No vídeo de hoje, né, vamos fazer biscoito de fubá, pessoal Pensa num biscoito delicioso, saboroso, que dá pra tomar aí com café Cafézinho da tarde, cafézinho da manhã Muito delicioso mesmo, pessoal E esse biscoitinho é muito fácil e simples E eu tenho certeza que vocês têm esses ingredientes aí na sua casa Tá certo, galerinha? Queria mandar um forte abraço aqui pro nosso amigo Jax Aqui da Barbearia Século Jax, um forte abraço pra você E vamos lá, galerinha Sem muito papo, vamos para o que interessa Vem comigo E é isso aí, amiguinhos Então vamos lá Aqui nós temos um ovo Nós vamos colocar meia xícara de açúcar Vamos também aqui, pessoal, mexer um pouquinho Só pra misturar o ovo com o açúcar E nós vamos, pessoal, depois que nós mexermos aqui Nós vamos acrescentar uma xícara de fubá É fubá, pessoal, não é flocão, não É fubá mesmo Olha aí, ó Nós vamos colocar aqui também Pessoal, junto pra ficar mais gostoso O nosso biscoito de fubá Três colheres de margarina Ou pode ser manteiga de sua preferência Três colheres de margarina Vamos mexer bem Mexa, mexa pra misturar todos esses ingredientes juntos E nós vamos Agora, pessoal Colocar aqui junto a nossa massa O amido de milho Pessoal, são Uma xícara e meia De amido de milho A minha xícara mede 200 ml Então, pra gramas aí Se você já tem uma xícara com 200 ml Então você já sabe A medida exata Vamos colocar aos poucos Coloque aos poucos Vai chegar uma hora que você vai precisar Usar as mãos Então, lave a mão direitinho E é bem simples, pessoal É bem rápido ainda ficar pronto Vai no forno aí por 20 minutinhos A 200 graus Pronto, rapidinho ele assa Rapidinho ficar pronto aí Dá pra fazer um cafezinho Comer aí com Café da manhã Então vamos colocar aqui as mãos Literalmente na massa Vamos lá Pessoal, se vocês estão gostando aqui do nosso vídeo Curte aí aqui do nosso canal Se você que chegou aqui Ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Que nós estamos tentando chegar aí na Atingir uma meta de 100 mil inscritos Já estamos chegando a 53 mil Então vamos lá, pessoal Vamos conseguir chegar a 100 mil inscritos E passar de 100 mil Ajude nós aí Compartilhe aí com os amigos Compartilhe com a família E vai ficar desse jeito, pessoal Muito bom Agora nós vamos fazer Aqui, modelar eles, né Você pode modelar assim E só afirmar com o dedo Ou você pode vir com um garfo Tá certo, pessoal? Mas eu não vou vir com um garfo, não Eu vou fazer desse jeitinho Que vocês estão vendo aqui, ó Que também ele fica muito bom Muito bom mesmo Meu cachorro já está latindo aqui, pessoal Então vamos lá Você faz esse processo em todos Na sua massa toda Pra ficar bem Se você quiser fazer menor, pessoal Vocês fazem Fazem menor Acho que esse tamanho aqui Já é um tamanho bom Tamanho razoável Lembrando que ele vai crescer um pouquinho Interessante que ele não tem fermento Mas ele cresce Ele não vai fermento Mas ele dá uma crescida aí Relativamente boa E fica bem Assim Delicioso Muito bom mesmo, pessoal Então aqui deu 3, 6, 9, 12, 15, pessoal Então esse aqui é o nosso biscoito de fubá Nós vamos levar no forno Aproximadamente 20 minutinhos a 200 graus E o resultado vai ser esse aqui Que vocês estão vendo agora Olha só Muito bom mesmo Pessoal Faça um cafezinho E coma aí Seu biscoito de fubá Porque é sensacional Delicioso E eu tenho certeza Que vocês vão Gostar muito Desse biscoitinho Tá certo meus amigos? Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau